Sim, até que enfim o Rodrigo Pacheco acordou e assona advogados do Senado Federal pra cima de Cristiano Zanin, ex-advogado do Cachaça e também do senhor Flávio Dino. Eu conto pra você agora aqui no canal, essa treta é o Senado Federal, que já tá bastante inflamado por conta do ativismo judicial brasileiro. O Rodrigo Pacheco que é um dormioco no ponto, sabe, sei lá, que o Pacheco, que se é que deve alguma coisa, se é preguiça mesmo de agir em favor do povo brasileiro, não nos surpreendeu agora há pouco com essa informação. Pacheco pra cima de Zanin, amigo de Lula no STF. Depois de decisão de Zanin sobre desoneração, Pacheco se reúne com a advocacia do Senado. Como que se não bastasse, o Flávio Dino também deu uma paulada pra cima da Câmara Federal, acompanhou o voto aí do Zanin e também, minha gente, Dino vota para manter decisão de Zanin, que suspendeu a desoneração. Julgamento de ação ajuizada por Lula sendo realizada no plenário virtual da Casa da Justiça Brasileira, que é o STF, e muitos comentaristas políticos, jornalistas honestos, parlamentares, inclusive até mesmo da oposição, criticando a judicialização da competência da Câmara Federal pelo cachaça que não quer saber de economizar e só quer gastar, meu amigo. É, o Pacheco acionou os advogados, hein? É sobre isso que eu falo com você agora. Antes de mais nada, dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha, é muito importante, tá? E ativa aí o sininho das notificações pra que juntos nós possamos aí, com certeza, fazer com que essa matéria venha a alcançar a todo o Brasil. Vamos lá? A matéria do dia, a matéria que todos estão aí comentando, é a reação, meio aqui letárgica, se é que nós podemos dizer assim, do senhor Rodrigo Pacheco Preguiça, O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, convocou uma reunião, portanto, com a advocacia do Senado Federal e também consultores legislativos para tratar sobre a decisão do ministro Zanin da Suprema Corte Brasileira que suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de empresas e também prefeituras. Ou seja, mais uma vez, é o judiciário metendo o bico no legislativo, tá? Pacheco disse respeitar a decisão do ministro que ocorreu na noite passada, mas afirmou que o governo do presidente Barba erra ao judicializar a política e impor as próprias razões num aparente terceiro turno de decisões sobre o tema da desoneração da folha de pagamento. Zanin entendeu, atendeu a um pedido do governo em sua decisão monocrática. Vergonha! Vergonha! E Rodrigo Pacheco, calça frouxa. Ah, porque eu respeito. Tem que falar no respeito, não respeito. Esse terceiro turno, essa terceira via desse governo que não respeita o Congresso Nacional e as decisões do Congresso, manda pra um juiz, ex-advogado dele, que deve o favor pra ele e que mete uma caneta de cima pra baixo. Isso é vergonhoso pra este país. Agora diz que vai reunir aí os advogados pra poder tratar sobre isso. O presidente Pacheco afirmou ainda que convocaria uma reunião de líderes partidários do Senado para discutir sobre o tema. Não há, contudo, ainda uma data para o encontro. Letárgico, tardio, síndrome de tartaruga, caramujo, muito lerdo pra resolver as coisas. A esquerda é assim, é uma canetada e acabou. Você vê que a esquerda é muito rápida. O Lula judicializou Zanin, meteu a caneta, Flávio Dino já foi lá e manteve, voltou pra manter a decisão. Sabe tipo a seleção pros mais antigos, a Copa de 70, o entrosamento do time, 94, o entrosamento do time, tá certo? E nós, verdadeiros, time de várzea. A direita brasileira é uma várzea, apesar, né, que quem disse que o Rodrigo Pacheco é de direita, né, gente? Tem essa também, mas eles são organizados. Viu a tabelinha rápida, né? O Lula tocou, que já tocou pro Zanin, que meteu um golaço, não é verdade? E aí, na hora que chamaram o VAR, o Dino, que é o juiz, né, falou, não, tá tudo certo, foi o gol. E falou, não, mas tava impedido. Não, mas quem manda no jogo aqui é nós, né? Que vexame pro Brasil. Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informação pra você, porque agora eu quero falar mesmo, ó, da oportunidade de você fazer entre 5 e 12 mil reais mensais trabalhando. Eu amo falar de trabalho. Quem me conhece sabe que eu amo trabalhar, principalmente fazendo aquilo que eu gosto. Dá uma olhadinha nessa plataforma. É exatamente uma plataforma como essa que pode diferenciar você entre as pessoas que estão acostumadas com CLT, ganhar salário mínimo, serem limitadas nos seus sonhos, ou você se tornar um empreendedor do seu tempo, que é aquilo que você tem de mais importante. Rodrigo, é possível mesmo fazer essa grana aí? Sim, olha aqui, ó, estou entrando aqui com você na minha plataforma digital. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, nos últimos 7 dias o meu faturamento foi de R$ 1.539,00 em 7 dias. Ou seja, em apenas 7 dias, nós aí já demos um baile no salário mínimo mensal que muitas pessoas se submetem a trabalhos extremamente cansativos, forçados, e não adianta dar uma de petista e ir lá fazer um cadastro no sindicato da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e ficar na Avenida Paulista levantando placa de protesto contra quem ganha dinheiro, minha gente. Não, não adianta. Você precisa abrir a sua mente para o seguinte entendimento. A oportunidade está dada. É possível faturar entre R$ 5.000 e R$ 12.000? Sim. R$ 400,00 por dia? Uma média de faturamento? Não é tão difícil e muito menos complexo se você correr para o link da descrição aqui e fazer como eu estou fazendo, aprender. Eu fui aprender, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de técnica para investir o meu tempo e todo o conhecimento que eu busquei para então gerar riqueza. Nos últimos 14 dias, dá uma olhadinha aí no meu faturamento, você vai ver aqui o gráfico, essas colunas mais altas, mais baixas, aí você vai ver os dias que eu faturei mais, que eu faturei menos, que eu não faturei tanto assim. Nos últimos 14 dias, dá uma olhadinha, estou compartilhando com você minha tela. Tempo real, tempo real. Meu faturamento foi de R$ 4.139,67 em 14 dias, tá? Em 14 dias, eu quis dizer 14 dias de trabalho, eu fiz aqui uma média de R$ 4.139,67, tá? E no último mês, Rodrigo, qual foi o seu último lançamento? Estou colocando aqui para você R$ 10.786,79, o último balanço mensal. Então, é real, sim, senhor, eu estou mostrando para você, não estou falando da boca para fora. Aqui está alguém que sim, vive deste projeto, profissão digital, e que eu posso garantir para você. Se você tiver disposição ao trabalho, disposição de aprender, e sim, querer quebrar essa sua mente condicionada na CLT, que faz um tetinho sobre a sua cabeça, eu gosto de dizer isso, porque sim, a CLT coloca um tetinho sobre a tua cabeça. Aquela sensação de conforto, de estabilidade, o preço que você paga por ela é a sua liberdade, né? Então, venha aprender algo novo. Sabe o que é o mais legal? Você pode, sim, começar nas suas horas vagas, mas eu tenho certeza que a hora que você perceber que nas horas vagas, você já está dando baile em salário mínimo, você não vai perder mais tempo e também será um gerador de riquezas junto comigo. Link na descrição, corre lá.